A Escola do Legislativo de Juiz de Fora, em parceria com o INSS, oferece aos servidores da Câmara, até quinta-feira, dia 7 de abril, um curso sobre a legislação previdenciária. Nós vamos falar sobre a maneira com que a pessoa pode estar se inscrevendo na Previdência, como ela fazer sua inscrição, nós vamos falar sobre todos os benefícios previdenciários e também os benefícios assistenciais. Que apesar de não ser da Previdência, mas a Previdência assumiu a responsabilidade de estar fazendo a concessão e a manutenção desses benefícios. As aulas acontecem durante todo o dia. O objetivo é não apenas que o próprio servidor tenha condição de formular informações para aqueles que porventura venham a solicitá-las, nos serviços da Câmara, seja nos próprios gabinetes, como também serve para que o servidor pessoalmente tenha conhecimento da sua condição enquanto trabalhador. Uma vez que grande parte dos trabalhadores, muitos inclusive da Câmara, recolhem para o regime geral da Previdência Social e, portanto, se aposentam pelo INSS.